Perto para o início do ano letivo municipal, os pais ficam com muitas dúvidas e para orientar e sanar todas elas, nós estivemos na Secretaria de Educação. A Leise, secretária da pasta, falou com a nossa equipe. As escolas municipais, os CEMEIs, iniciam as aulas no dia 1º de fevereiro. As instituições vão ser abertas, com o pessoal trabalhando, a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, o administrativo, direção, pedagógico, secretaria de escola e de CEMEIs já estarão abertos para atendimento. E como estão as reformas? A limpeza, a roçagem, está tudo pronto para receber os alunos? Está acontecendo ainda. Nós temos duas grandes reformas em duas instituições. O pessoal está trabalhando de noite, final de semana, nós estamos acompanhando isso. Eu acredito que a gente consiga, sim, entregar toda a roçagem, embora em um lugar ou outro as pessoas falam, ai, está muito feio, está crítico, mas são várias instituições para fazer o trabalho, mas estão acontecendo. Acredito que até o dia 1º a gente tenha tudo em ordem. Quanto aos alunos, vocês esperam receber este ano entre as escolas municipais e CEMEIs? Olha, o ano passado nós encerramos com quase 7 mil alunos e é lógico que as matrículas ainda não encerraram, nós tivemos as rematrículas, as matrículas novas, mas agora abrindo novamente as instituições, a gente sabe que ainda há pessoas que não fizeram rematrícula e devem procurar as instituições para fazer, como também a questão do CEMEIs. Nós temos os chamamentos, irão iniciar semana que vem o chamamento. Então, assim, eu acredito que 7.500 alunos, pelo menos, a gente venha a ter, sim, na rede este ano, a princípio. Então, tanto para as escolas municipais quanto os CEMEIs, ainda tem como fazer, assim, essa rematrícula, conseguir essa vaga? Tem, tem sim. O CEMEI é um pouco diferente, a faixa etária é do zero aos três anos. É pelo chamamento, naquela lista de espera que contém no site da Prefeitura. Quem tem interesse em uma vaga deve procurar a Secretaria de Educação e deixar o cadastro. Aí o seu nome recebe, o nome da criança, os dados recebem a pontuação e entra na lista de espera. E aí, a partir da semana que vem, como no decorrer de todo o ano, a gente faz o chamamento para as vagas de CEMEIs. Essas vagas, elas acontecem dessa forma porque, às vezes, os pais perguntam, nossa, mas em cima da hora, em cima do início do ano letivo. Na verdade, ela acontece durante o ano todo. Conforme uma criança sai, que libera-se uma vaga dentro de um CEMEI, a gente realiza um chamamento, né? E agora, então, assim, quem ainda não procurou a instituição, mas tem um filho matriculado, a gente espera que esses pais procurem a instituição por esses dias, para confirmar e assegurar a vaga do filho dentro do CEMEI, para depois a gente ver quantas vagas, de fato, reais, existentes terão, para daí a gente estar fazendo o chamamento. E nas escolas municipais, também podem estar procurando a escola mais próxima, para fazer a matrícula. Algumas instituições estão com as salas, assim, já bastante numerosas. No entanto, assim, a nossa obrigação é ofertar uma vaga. De repente, não tem ali na escola exatamente a qual o pai quer, mas nós temos outras instituições também que ofertam o ensino, que tem vaga, e se houver necessidade também, a gente oferta o transporte, caso seja necessário. E para aquele pai que ainda ficou com dúvida, aonde ele deve procurar? Bom, a partir de amanhã ele pode procurar a instituição que ele deseja realizar a matrícula. Senão, ele pode estar vindo aqui na secretaria, no caso do cadastro para o CEMEI, é aqui na Secretaria de Educação, que, por enquanto, estamos aqui no prédio do Banco do Brasil, no quarto andar. Ou então, pelo telefone, entre em contato através do 3906 1095, a gente passa as informações.